Junto com outros dois jogos, essa rodada do Brasileirão, essa é a primeira tentativa da equipe do Bragantino. Contas, os números aqui do espião estatístico. E vem Bragantino, pra cortar pra dentro e bater no canto! Foi sabendo que não ia achar a bola, e ela foi na... Isso faz muito, né? Ele traz o adversário pra um lado, pra conseguir envolver ele aqui e acha essa bola do outro lado. Bragantino, olha a volta, vai pra dentro da área, protege o... Bragantino que tá no ataque, lançamento pra área, Matheus Gonçalves... Tendo surpreendido, né? A defesa do Fluminense, Matheus Gonçalves vai pra cima, ele ganhou do Diogo, vai pra dentro da área! Matheus Gonçalves, ele ganha aqui, ó, do Diogo Barbosa. Acaba sendo calçado ali na entrada da área, né? A sequência perde, recupera a posse-bala equipe do Bragantino. Vai tentar avançar. E vai tentar achar o contra-ataque, agora a equipe do Bragantino. Insiste. Pênalti marcado por Eduardo Sacha. Pênalti cometido pelo Alexander, né? Em cima... Desce a bola pro gramado, aí o Matheus Gonçalves puxa pra dentro, vai conduzindo, canhatinha. Mas ele vai bater, explode na marcação, a bola fica com massa bruta. Aí. O destaque do Bragantino, chega no toque, vem pra trás! Chegou! Bragantino briga. E consegue retomar a bola. Fala com o Anderlan. A minha jogada do Matheus. Deu talvez um toque leve na bola. Jogadaça pra driblar. E agora... Lançamento com o peito, Vitinho ajeitou. Linda! Vai voltar. Matheus Gonçalves... Tocando essa bola por dentro. Restarão dez rodadas pro fim. Matheus Gonçalves levou... Ó, foi cobrado lateral. Chegando o Bragantino com Matheus Gonçalves, cortou, bateu essa bola de... Matheus Gonçalves... Diga, Jupa! Vamos até 51. Lá vem Matheus Gonçalves. Tocou, recebeu de volta. Matheus Gonçalves tentou dominar ali. Errou em bola. Tocou, recebeu de volta.